Nós estamos aproveitando, como todo o Brasil está fazendo o Black Flag, e nós não estamos ficando atrás. Estamos aí com qualidade, preço justo, um bom atendimento, esperando a toda a população para dar uma força para a gente aqui e estar usufruindo os preços baixos em qualidade. Qual o diferencial que vocês estão oferecendo nesse período? Nós estamos com o preço mais barato da cidade hoje, mais em conta, e sem contar a qualidade. E o preço bem acessível, que é o preço justo. A promoção só para quem? Essa quinta, sexta ou sábado também? Somente quinta e sexta. Então, resumindo, cheia do tanque, tem um desconto muito especial? Muito especial, mais barato da cidade. O preço mais barato? Mais em conta. Você pode revelar ou é surpresa? É surpresa, o pessoal vai chegar aqui e vai ver que realmente compensa. Beleza, então está aí o convite. Além disso, não só no Black Friday, mas no dia a dia, Posto Pampa. Está à disposição de toda a patrocinência aqui. Beleza? Então, para quem ainda não conhece, o endereço, localização? É a rua Marciano Pires, número 58. Fica aqui abaixo do parque de exposição. De frente à Líder, materiais de construção. De frente à Líder, materiais de construção. Um abraço, Jorge. Obrigado, seja bem-vindo.